Nenhuma hesitação sobre a necessidade de travar os projetos de ódio, de violência, de chegarem ao poder. Portanto, aliás, nas várias eleições nunca tivemos problemas sobre. Mas, na verdade, se esse é o único objetivo, em cada eleição, e se não se retiram eleições... Vai falhar um dia. Se esse for o único objetivo, um dia vai falhar. Vai falhar. Que é o que se passa em França. Em França, um dia a Frente Nacional vai ganhar. É o que eu digo aqui. Em cada eleição francesa andamos todos com o coração nas mãos a ver se é desta. Porque se optou por uma solução de um partido único, central, um bocadinho tecnocrata, que esbate as ideologias. Mas, quer dizer, quando eu disse publicamente que votaria, nem França votaria na Frente, dirigida pelo Mélenchon, apesar de não ter uma simpatia especial pelo Mélenchon, toda a gente achou que eu estava a dizer uma coisa quase de lesa pátria. Porque seria tão absurdo eu fazer uma coisa dessa, até pelo mal que isso faria à União Europeia. Mas, na verdade, quando o que se faz é diluir tudo numa solução, tipo uma cronização, em que o único inimigo é, e é de facto um inimigo, não põe isso em causa, é a Le Pen, no caso da França, ou a Frente Nacional, mais tarde ou mais cedo, corre-se o risco de as pessoas sentirem que as respostas só vêm mesmo de um lado. Às segundas-feiras, em todas as plataformas de podcast e no YouTube.